Levanta a mão, voa Eu deixo o pé arrastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil Era tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Entra no movimento Galera, galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai bolando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau